Boa tarde, queridos irmãos, sejamos bem-vindos a mais um Momento da Misericórdia. Vamos rezar então pelas intenções de hoje, vamos rezar pelas intenções dos aniversariantes do dia de hoje, do final de semana, sábado, domingo e hoje segunda, pela saúde de Rosemary do Santos, Júlio Menezes, Sandra Marino, Eduardo Marino, Valeria Arzene, família, Dilma Almeida e família, Helena Vitor e família, Corete e família, Maria Lencare e família, Sara Ramos e família e família Guimarães. Quero lembrar aqui que você pode deixar suas intenções no comentário desse vídeo, para que a gente possa rezar aqui juntos, tá? Para que eu possa falar aqui a sua oração e rezar junto com você neste momento. Pelas almas de Luiz Alves Vieira, Flávia dos Santos Ribeiro, Rita de Cássia Máfra Nicolai, a Dilma Maria Cavalcante, Moisés Fenerich, Antônio Fenerich, Roselói Fenerich, José Roberto Fenerich, pelos agonizantes, por todos os desempregados, pelas intenções do Papa Francisco, pela aumento e santificação do clero, pelo Padre Antônio e sua família, pelos católicos que abandonaram a igreja, pelo fim da pandemia, pelas almas do purgatório e por todas as pessoas que estão passando a necessidade que seja, e não estão conseguindo reconhecer a misericórdia de Deus neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem e Maria, padeceu sobre pontos e pelados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso momento da misericórdia e até o próximo momento da misericórdia. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo.